A medalha nesta categoria foi destinada à Sociedade Escolar de Santa Cruz, Colégio Mauá. A Assembleia Legislativa Casa do Povo hoje se rende ao Prêmio de Responsabilidade Social 2019. Nós estamos aqui da Sociedade Escolar de Santa Cruz, o Colégio Mauá. E estamos com a assistente social, a Sandra, e também o vice-diretor, o Martin. Sandra, a emoção hoje, foi o filme que passou na cabeça a vocês, mais do que uma homenagem hoje aqui, mais do que um prêmio. Um reconhecimento pela trajetória da entidade de vocês e o DNA social que vocês têm. Boa noite. De fato, é uma grande alegria estarmos aqui recebendo esse prêmio. Em função do trabalho social que viemos realizando aos longos dos anos no Colégio Mauá, que já tem essa trajetória de fazer esse trabalho de reconhecimento também da sociedade santacruzense. E nos orgulha muito hoje sermos reconhecidos pela Assembleia Legislativa. Martin, como vice-diretor, a emoção, a responsabilidade, o carinho e o afeto de ser reconhecido hoje aqui na Casa do Povo, um prêmio de responsabilidade social, que provavelmente é o maior reconhecimento, porque parece que tudo hoje corre atrás de um materialismo, de um individualismo, e vocês estão indo na contramão, muito mais do que humano e espiritual. Exatamente. Nós somos uma sociedade justamente de cunho de origem religiosa, mas, sobretudo, também uma entidade educacional. E de nada adianta nós, nas nossas salas de aula, nos nossos bancos escolares, ensinarmos ou pregarmos aos nossos alunos que precisamos ter um mundo melhor se nós, como instituição, não fazemos algo também para mudar esse mundo. E, por isso, a oportunidade de hoje sermos homenageados é um reconhecimento por todo o trabalho que a gente presta de apoio, de serviço comunitário e, sobretudo, dando o exemplo para que os nossos alunos e as pessoas que convivem conosco possam segui-lo também. Bom, hoje um mundo sem fronteiras, um mundo onde a individualidade impera, a brutalidade, a asperidade das pessoas, e vocês estão vindo com uma nova mensagem de colaboração, de solidariedade, de humanidade, de espiritualidade. Coisa boa isso, Exato? Muito. Estamos trabalhando grupos para que possam ser protagonistas, pensando no outro. E essa é a vida que nós queremos para nossos jovens, né? Que eles têm uma formação integral, sempre pensando também no lado humano. Bom, e o Colégio Mauá sempre representou bem a região, mas agora está representando mais ainda o Estado do Rio Grande do Sul. Sim, sim. Nós temos um trabalho já muito reconhecido, não só pelo... Sempre participando, por exemplo, desde já há muitos anos, com um projeto também de reconhecimento pela Assembleia, mas no Estado como um todo, sem dúvida. É uma instituição que tem toda uma tradição no seu aspecto educacional, mas também já... Vocês se destacaram no esporte, na parte intelectual, e agora vocês já estão se destacando pela parte social. Mas eu gostaria de colocar aqui um assunto assim, como é que é o dia a dia de vocês lá? É bastante... Vamos dizer assim, é um dia em que nada acontece, nada é linear. Nós temos vários projetos, temos muitas atividades, justamente envolvendo todas as áreas, né? Desde conhecimento no Icru, vamos dizer assim, atividade esportiva, artística, e no mesmo dia ocorrendo, a nossa escola é muito ampla, o nosso projeto social acontecendo não só nos muros da escola, muito pelo contrário, quase mais fora dos mundos, para além dos muros da escola. E isso nos faz ter essa credibilidade, esse reconhecimento realmente de uma instituição que não é só uma escola, é muito mais do que uma escola porque atua em todas essas diferentes áreas. Bom, podemos dizer que assistente social é mais do que uma profissão, é uma missão? Com certeza, ela é uma missão. Porque, na verdade, nós queremos alcançar possibilidades da formação, da cidadania para todas as pessoas que estão à nossa volta, e não somente para os nossos estudantes. Nosso projeto atinge pessoas das escolas municipais, estaduais, de organizações não governamentais, proporcionando o turno inverso. E isso faz com que essas crianças e adolescentes tenham uma nova oportunidade de ver a vida, né? E também, muitos desses vêm para a nossa escola como alunos bolsistas, por vontade deles, né? E então, pleiteando uma vaga na nossa escola, e são muito bem-vindos. Que sirvam as façanhas da Sociedade Escolar de Santa Cruz, o Colégio Moá, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Até o dia.